Homem embriagado agride enfermeira em Flores da Cunha Um homem de 46 anos que apresentava visíveis sinais de embriaguez agrediu uma enfermeira do hospital na madrugada desta quinta-feira em Flores da Cunha Por volta das três e meia da manhã, a enfermeira plantonista comunicou que o indivíduo se aproximou do balcão de atendimento e relatou que queria dormir no hospital que teria dinheiro para pagar a hospedagem Ele foi orientado a sair do local e seria atendido caso necessitasse de atendimento médico O acusado se alterou e agrediu a enfermeira com um tapa no rosto A Brigada Militar esteve no local e confeccionou um termo circunstanciado com a audiência marcada no fórum Foi confeccionado o boletim de ocorrência por perturbação do trabalho e lesão corporal